Olá, muito boa tarde. Sancionada a lei federal, que taxa offshores e fundos exclusivos. Butantan pede autorização para o uso da vacina contra a chikungunya. JP agora está começando. Oferecimento? Faça sua inscrição do Enem na Uniub e concorra a um carro. Uniub, universidade de verdade. Foi sancionada hoje a lei que taxa offshores e fundos exclusivos. Carolina Barros traz os detalhes para a gente. Carol, boa tarde. O que é que muda com as novas regras? Olá, Alexandre. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, no caso das offshores, a nova legislação prevê cobrança de tributos uma vez ao ano, no dia 31 de dezembro. A alíquota estabelecida é de 15%. Bom, antes da lei, quem investia fora do Brasil em fundos desse tipo escapava da taxação se não movimentasse os valores. Já os fundos exclusivos, que são aqueles investimentos voltados para quem tem no mínimo 10 milhões de reais investidos, a tributação vai ocorrer duas vezes ao ano, a cada seis meses. A taxa cobrada vai variar conforme o tempo dos investimentos, 15% no caso de fundos de longo prazo e 20% no caso de fundos com até um ano ou menos. A lei sancionada foi publicada no Diário Oficial da União. O parágrafo único vetado pelo presidente Lula foi em relação aos sistemas de negociações de fundos de investimentos em ações. Pelo projeto aprovado no Congresso, eles deveriam operar como sistemas centralizados multilaterais. A justificativa do governo é que a redação provocaria danos à concorrência livre. Leal. Muito obrigado, Carol. Boa tarde e bom trabalho para você. O plenário do Senado aprovou o projeto que taxa as empresas e os prêmios de apostas esportivas no país. O projeto foi aprovado pelos senadores com alterações e, por isso, volta para a Câmara dos Deputados. Uma das mudanças foi a redução da proposta de tributação das empresas e de 18% para 12% sobre o faturamento. Segundo o Ministério da Fazenda, estas empresas arrecadam cerca de R$ 100 bilhões por ano, valor que atualmente não é tributado. O texto também traz um imposto de 15% sobre o prêmio dos apostadores. E acontece no Senado Federal a sabatina de Flávio Dino, indicada ao Supremo Tribunal Federal de Paulo Gonê, para a Procuradoria-Geral da República. Agora quem traz as informações é o David Carneiro. Boa tarde, David. Oi, Leal. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. A sessão começou por volta das 9 horas da manhã e, desde então, os dois indicados passaram por diversas perguntas. O presidente Lula chegou a exonerar quatro ministros, que também são senadores, para votarem nas sabatinas que avaliam as indicações aos órgãos públicos. As exonerações foram publicadas em edições do Diário Oficial da União. A sessão dos dois indicados acontece de forma simultânea. As perguntas são feitas em blocos e os indicados respondem um após o outro. Para conseguir a aprovação, os candidatos precisam obter o aval dos parlamentares da Comissão de Constituição de Justiça do Senado e do Plenário da Casa. Os nomes foram anunciados no final de novembro. Depois da votação dos senadores, os nomes serão encaminhados para avaliação do Plenário do Senado, o que pode ainda acontecer ainda hoje. Volto com você no estúdio, Leal. Obrigado, David. Boa tarde, bom trabalho. O Instituto Butantan pediu autorização para o uso da vacina contra a chikungunya no Brasil. Rafael Ribeiro com a gente. Boa tarde, Rafael. Leal, boa tarde para você e a todos que acompanham o JP Agora. O pedido foi enviado ontem à Vigilância Sanitária, a Anvisa. A vacina é uma parceira entre o Butantan e uma empresa de biotecnologia franco-austríaca. Agora, a Anvisa vai analisar, em conjunto com a Agência Europeia de Medicamentos, esse pedido de registro. A colaboração internacional permite a troca de informações entre as agências reguladoras para que as análises ocorram de maneira mais robusta. Dessa forma, com mais elementos em mãos, Leal, a Anvisa pode tomar decisões de maneira mais ágil. A chikungunya é uma infecção causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes. O vírus acessa a corrente sanguínea e se multiplica, afetando a membrana das articulações. Com sintomas que geralmente aparecem após uma semana da picada do mosquito e podem durar meses nos casos mais graves. Foi um pequeno problema no áudio do Rafael, agora já no finalzinho. Termina aqui esta edição do JP Agora. Eu volto às 3h25 da tarde com mais informações para você. Eu sei que eu vou ter sua companhia. Até lá. Eu vou ter sua companhia.